Olá pessoal, boa noite, já estou a postos, esperando a doutora Bruna assim que ela entrar e hoje vai ser muito interessante, opa, já estou aguardando para aparecer, já já, que felicidade, quanto tempo, você sabe que a parte, uma das partes que eu mais gosto de fazer live com você, esse é o primeiro momento, você faz uma peça tão grande, me sinto tão importante, você faz assim e fala, nossa, que delícia, que alegria fazer live com você, aquele momento que a gente aproveita para sugar todos os seus conhecimentos, suga para mim e para as minhas parceiras também. Obrigada, obrigada. Beijo para vocês, beijo para a equipe toda. Beijo para você, é um prazer estar aqui, eu espero que tenha bastante pessoas para nos ouvir, para te ouvir, mas eu vou fazer meus comentários sempre. Olha, tem tanta pergunta aqui, mas tanta pergunta, que eu já vou até antecipar, que eu não vou conseguir passar todas. Você tem muitas perguntas que são muito mais condizentes com a minha especialidade. Então, se eu não puder comentar durante essa live, amanhã, já é o primeiro aviso, eu vou repetir esse mesmo aviso, amanhã eu faço ao vivo, eu vou respondendo uma por uma e deixo publicado no meu story. Mas eu vou começar já a primeira parte, pedindo para você falar uma coisa, é uma coisa que você já falou várias vezes, mas como, imagina um filme antológico, tem aquela cena que você vê várias vezes, né, vou botar aquele filme do Ben-Lure, que tem as bigas correndo, que vai ficar muito bom, um filme que eu gosto, é o filme Os Gladiadores, na hora que ele fala assim, I'm the gladiator. Então, aqui você vai esquecendo o filme várias vezes, por isso, eu vou pedir para começar, para as pessoas entenderem a razão de você falar tudo isso que você fala com muita propriedade, eu espero que você não se incomode, mas que você faça um breve relato da sua primeira gestação, que quando despertou tudo aquilo que você sabe que te motivou a ter esse seu conhecimento. Eu sei que você já conheceu essa história, está gravada, mas como foi para você, como uma cena ontológica, você tem que ouvir várias vezes, ele gosta de ouvir. Então, eu vou pedir para você repetir mais uma vez, para que todo mundo ouça, porque eu também quero ouvir. Eu vou dizer para vocês, quem está aqui não sabe, o doutor Arnaldo, a gente combina a live e eu já fico aqui na expectativa de quais são as perguntas, eu me sinto tipo na prova oral, tipo de título, tá? Não é prova oral de faculdade, não. Não, mas não é. As perguntas, assim, é que tudo que você fala é muito bom de ouvir, eu respeito muito o seu comentário e você fala de um assunto que é muito condizente com as minhas pacientes, porque dentro da minha especialidade que eu faço, que é a medicina reprodutiva, eu preciso realmente do conhecimento de outros profissionais. Então, hoje em dia, nós temos que agregar novos conhecimentos e você agrega conhecimentos que eu não tenho, porque não é aquilo que eu mais estudo. Então, você se preocupa muito com a gestação e eu acho muito preocupante, eu trago isso para o meu trabalho, porque qual o meu trabalho? Qual o melhor protocolo para conseguir os melhores ovos, os melhores embriões e conseguir com a máxima rapidez uma gestação? O que eu preciso para isso? Ainda mais que, hoje em dia, cada vez mais, nós temos pacientes com idade avançada, 40 anos. Tem até um e-book que eu escrevi, que é Tratamento de Reprodução Assistida para Mulheres Maduras, agora que tem mais de 40 anos. Mas eu preciso do seu conhecimento, eu aprendo com você, o que eu aprendo com você, eu trago para conseguir os meus melhores resultados. Eu ganho todos os donos do prazer de ter conseguido sucesso e muitos não sabem que eu estou usando aquilo que eu conheci com a Bruna Pitaluga. Então, não é uma prova de vestibular para concurso. Apenas é uma maneira de poder incorporar mais conhecimento aos tratamentos de reprodução assistida, para que a gente consiga cada vez mais os melhores resultados. Mas eu gosto tanto da sua história, do seu estresse, do seu condom da gravidez. Mas a gente aprende muito na vida com o estresse. Até eu falo aqui, em vez de prova para as meninas aqui, que eu fico muito mais calmo quando estou estressado. Eu gosto do estresse, eu fico agitado, só saber das coisas. Então, e você também é uma pessoa cheia de energia. Então, por isso que você senta em uma prova, assim, é sugar para incorporar mais aos meus conhecimentos, que as pessoas entendam melhor, para que elas tirem alguns mesmo. Só de perguntas de autismo, aqui tem um monte, e tudo isso pode ajudar. Porque, hoje em dia, o autismo está sempre presente no meu dia a dia. Muitos pacientes vêm aqui e me perguntam, doutor, eu quero fazer biópsia embrionária, porque eu não quero evitar o autismo. Eu tenho que explicar que na biópsia embrionária, se avalia as aneoproidias, que são os números de cromossomos, se vê se não me dá um eros para tal, mas não se avalia o autismo. E aí entra todo esse seu conhecimento, que eu posso minimizar essa chance. Esse metilfolato, o ácido fólico, tem a ver com o autismo, o que mais você tem que ver? Então, vamos começar para o início, porque nós temos uma horinha, e eu quero me aproveitar de você. Vamos lá. Vou contar para vocês, então, o filho dessa história. Doutor Arnaldo, já escutou eu falando antes, mas eu vou contar para quem não está aqui e já não escutou. Na medicina, eu acho que a gente tem sempre um momento muito definidor, participar e escolher esse processo. E para mim, obviamente, foi a gestação. Eu me formei na Universidade de Brasília, eu fiz residência na Universidade de Brasília, eu fui chefe dos residentes, eu fui residente homenageada, eu era SS na residência, eu realmente me dediquei muito ao meu conhecimento da residência, e eu me orgulho muito do meu caminho, do meu trajeto dentro da minha fase de aprendizado dentro da obstetrícia. Isso eu me formei, enfim, comecei a praticar, em dezembro de 2008 eu engravidei, e aí meu filho nasceu em setembro de 2009, vai fazer 11 anos agora, inclusive. E naquele momento, eu recebi uma criança no nascimento com 39 semanas e um dia, um parto que foi um parto de emergência, porque meu filho teve uma restrição de crescimento absurda em duas semanas, líquido meconial, adraminia, então o que que tinha de líquido? Era meconio, ele nasceu o que a gente chama de sopa de ervilha dentro da obstetrícia, que é um quadro bem grave, com 39 semanas e um dia, não era pós-datismo, não era sofrimento placentário e alterações metabólicas fetais. Meu filho, eu sempre falo que é neonatologista, e a quem estava na sala comigo realmente foi a pessoa mais incrível desse processo todo, obviamente obstetra que não teve estímulo, não praticou nada, fez uma cesárea, assim, limpíssima, e a obstetra, e a neonatologista que ajudou o meu filho a nascer, ele teve tia líquido meconial, foi aspirado, realmente a situação foi muito grave. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,72 de altura, e meu filho nasceu com 2,5 kg, saiu da maternidade com 2,380 kg com 39 semanas. Então, uma pessoa muito pequena, né, um pequeno para a idade gestacional. E eu cheguei em casa com aquela criança, eu saí da maternidade com a recomendação, olha, você tem que amamentar ele de 3 em 3 horas, você vai ter que acordar ele, ele é muito pequeno, você tem que prestar atenção na diurese, você tem que prestar atenção nas fezes, e pelo amor de Deus, você tem que cuidar dele. Sabe aquela coisa, eu cheguei em casa, eu falei, não tenho alguma coisa errada, eu falei, poxa, eu fiz tudo certo, eu preenchi meu cartão de pré-natal certo, eu fiz tudo certo, né? E aquilo me chamou a atenção, doutor Arnaldo, o que a gente está fazendo de errado dentro da obstetrícia? Porque se eu sigo um padrão, eu sigo um protocolo, aonde é que nós não temos o controle dessa informação? Nesse momento, eu comecei a procurar sobre metabolismo, uma coisa que nós não vimos na faculdade de obstetrícia, ninguém estuda metabolismo e obstetrícia, eu não aprendi, na residência eu aprendi a operar super bem, eu aprendi a... É muito procedimento, procedimento, sulfato de magnésia, preclanto de sulfato de magnésia, protocolo de ocitocina, protocolo de indução, a gente sabia isso de cabo a rabo. Mas ninguém para pra falar assim, o que eu posso fazer pra melhorar os resultados? E foi nessa tentativa que eu fui procurar. Eu comecei a estudar metabolismo, e hoje, hoje, agosto de 2020, eu digo pra vocês, o que eu aprendi, depois do nascimento do meu filho, é um milésimo do que eu sei hoje. Um milésimo, sem exagero nenhum. Lá eu comecei uma história que hoje eu sei que não vai ter fim, e que eu vou morrer sem ter o conhecimento que é necessário que a gente entender todo esse processo da gestação. Que é o processo mais complexo da existência humana. A gestação é de altíssimo risco, a gente estuda a história da gestação, é de altíssimo risco. A gestação humana, ela é uma gestação que necessita de uma invasão e de um metabolismo materno alinhadíssimo e afinadíssimo. E quanto mais eu estudava a respeito disso, mais eu vi o que de errado que eu fazia no passado. Dieta equivocada, alteração de atividade física, eu dava plantão noturno, empurrava a maca 3 horas da manhã, eu operava pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia, etc, e companhia, às 3 horas da manhã. Eu estava grávida, achava lindo, eu estava grávida de 7 meses operando às 3 horas da manhã. Então, hoje, eu sei que eu paguei em preço. E aí, eu mudei para a história da minha filha. Minha filha nasceu em fevereiro de 2012, completamente diferente o pré-natal dela, já diferente do que eu tinha feito dele e completamente diferente do pré-natal que hoje realmente eu pratico, das informações que eu realmente pratico, mas já tinha um pouco dessa avaliação metabólica. E aí, eu optarei para o plantão noturno, tive um controle muito maior, minha filha nasceu com 3, 480, enfim. E hoje eu vejo os dois, é difícil a gente falar dos filhos, né? A gente põe os filhos, é muito complicado, mas hoje eu tenho controle, eu tenho dois filhos completamente separados no conceito do de dentro de casa, doutor Arnaldo. Eu olho para os dois e eu falo, esse tem alterações disso, esse tem alterações daquilo, isso foi por estresse. E o meu filho tem uma saúde mais, não é desafragilizada, mas ele tem uma saúde que eu sempre estou assim mais controlando ele do que ela. Mas eu acho muito importante isso que você está falando, porque, lógico que você conseguiu fazer na segunda gestação, não é aquilo que todo mundo consegue. E muitas vezes, o meu pré-natal que eu faço aqui, e eu digo que eu faço o pré-natal, mas não faço com tanto ênfase em detalhes como você, mas estou melhorando cada vez mais, porque você valoriza muito isso e eu aprendi a valorizar. E, realmente, hoje em dia, é muito complicado você falar, diminuiu o seu trabalho, diminuiu a sua carga horária, porque mesmo agora nesse período de home office, a reclamação mais comum que as pessoas dizem que trabalham muito mais em casa do que quando trabalhavam no lugar do trabalho delas, que levantam os tênis e não conseguem responder os e-mails e assim por diante. Mas eu acho importante tudo isso para enfatizar a importância desses detalhes. Eu achei muito interessante você quando falou, eu fazia cesar às três da manhã de pré-eclipo e estava se achando o máximo, como eu estou interpretando aqui, sou poderoso, consigo, eu posso, eu confesso que em muitos momentos eu já tive isso, faço na minha vida, faço um montão de coisa hoje em dia, ontem eu trabalhei, a tarde eu saí, eu fazia vários muitos passos de madrugada, mas como eu não tinha, não tive nenhum problema de eu gerar nenhum bebê, fui assim e em frente. Então, essa história é muito interessante, mas foi o que despertou para você a necessidade de se aprimorar mais no metabolismo e mais uma vez eu falo que é isso que você desperta e os meus profissionais, você sabe que eu faço o seu curso, porque me despertou o desejo de saber mais sobre esse assunto. Então, quando eu quero me aproveitar do seu conhecimento, na verdade, eu quero repassar para ficar cada vez melhor. E como você falou, até hoje você está, não está satisfeito com aquilo que você sabe, você sabe que pode melhorar. E uma coisa muito boa para nós é essa insatisfação. E mais uma razão, nós estamos aqui juntos conversando porque eu estou insatisfeito com meus conhecimentos. É isso que movimenta a gente a ficar cada vez melhor. Eu não posso achar que estou bem, eu sou bom. Mas é bom em algumas coisas. E eu falo sempre que eu não me preocupo com aquilo que eu sei. O problema é aquilo que eu não sei. Então, toda vez a gente vive nessa luta e sabe que sempre podemos aprimorar, eu sempre estou achando que eu posso melhorar, que eu posso melhorar, que eu posso melhorar. E é isso que me movimenta. Mas eu já vou fazer uma pergunta para você aqui. e eu acho também muito importante porque essa pergunta vem frequentemente para mim antes do início dos tratamentos de reprodução assistida. O que eu posso fazer se é que é possível, como eu posso minimizar a chance dessa doença do autismo. E eu vi numa live recentemente sua que a proporção de crianças com autismo nos próximos anos vai ser cada vez maior. e aí eu preciso saber aonde entra a nossa culpa de obstetra de estar eu vou botar nossa não, eu vou te excluir disso, tá certo? Os que não têm essa atenção, o que eu posso fazer para maximizar a chance de ter uma criança saudável e diminuir a possibilidade de ela ter um autismo. O que a gente pode fazer antes de comer, antes de querer engravidar, hein? Você sabe comigo que eu não pego uma paciente grávida, eu pego uma paciente que quer engravidar, está com alguma dificuldade, eu tenho que prepará-la para ter uma gestação saudável, para não ter complicações e ir copiando a sua frase para as próximas gerações. Os seus netos, eu acho isso super demais, os seus mil dias que você comenta bastante também, então como você viu, eu te observo, eu acompanho todos os detalhes. Não, mas é verdade, eu falo para você, eu sou uma pessoa incansável, em todas as áreas eu quero saber cada vez mais, então, e sempre eu tenho que repetir essas lives, muitas vezes eu assisto outra vez para pegar detalhes que você falou, mas é a maneira que eu tenho de cada vez fazer o melhor para os meus pacientes e considero bastante competente, pelo menos razoável, mas eu não sei tudo, eu quero fazer cada vez melhor, então eu sou incansável, então me fala sobre o autismo antes mesmo da paciente engravidar, como é que eu posso tentar minimizar isso? essa live vai ter umas 10 horas, porque esse é o assunto, eu acho que esse vai ser um dos assuntos mais importantes que serão discutidos dentro da obstetrícia, porque os dados de autismo eles têm subido, como o doutor Arnaldo falou para vocês, a gente, a estatística de pacientes que vão nascer, de crianças que nascerão com autismo, ela só tem um crescimento exponencial, não existe, ah, estabilizou, o ar diminuiu, não, a gente está indo para praticamente um para um em 2050, então realmente a gente pensar que daqui a 30 anos vai ter um adulto sem diagnóstico de autismo e um adulto com diagnóstico de autismo, realmente esses dados são assustadores, se a gente for pensar na base que é o autismo, o autismo é uma doença que ele é uma desconexão de processos fisiológicos e cerebrais, então por isso que nós temos vários graus, várias formas, várias apresentações do espectro autista, então a criança que tem o diagnóstico de autismo, ela não é um diagnóstico genético, ele é um diagnóstico funcional, então é importante a gente deixar isso muito claro porque como o doutor Arnaldo falou, não existe uma biópsia para ser feita a respeito disso, isso é um diagnóstico da função cerebral, então faz isso para a gente, enfim, requisitos, critérios, para que faça essa avaliação. Nós temos um papel muito grande do doutor Arnaldo porque as causas de autismo, o autismo ele é uma doença multifatorial para a criança, ele não é um efeito, ele é a soma de efeitos que leva a alterações na formação do cérebro do neném, principalmente a partir do terceiro trimestre. Na gestação, a gestação humana, ela foi desenvolvida para o desenvolvimento cerebral, então a gente tem que entender que o cérebro é o órgão mais importante dentro da vida fetal e é determinante para todos os processos de placentação, a placenta é mais evasora para nutrir o cérebro, a modificação de transmissão de nutrientes, a forma com que nós consumimos o ferro, a vitamina D, o ácido fórico, tudo se resume a terceiro trimestre esse cérebro tem que estar muito bem nutrido e muito bem alimentado. Não só deficiências nutricionais têm importância, então hoje a gente sabe que principalmente vitaminas do complexo B, alterações de ômega 3, deficiências de vitamina D, têm importância no desenvolvimento cerebral, mas também a dieta dessas mulheres tem importância. tem um trabalho publicado na Nature da Silvia Kaplausch, Silvia é uma hematologista do Rio de Janeiro, adoro, acompanho muito e ela tem um trabalho falando sobre a relação de glicose e autismo, não excesso de glicose só, que essa é uma ideia também equivocada, a alteração de glicose nos dois extremos, ela é responsável pelo espectro autista. Então, filhos de mães que tiveram uma condição de resistência à insulina ou aumento da insulina na vida entre a uterina, ao nascer, eles encontram um ambiente completamente diferente. Então, a gente não fica medindo glicemia de todas as crianças que nascem, a gente sem falar se a glicemia diminuir 30, se diminuir 40, se tiver sinais de hipoglicemia. não consigo ver se doutor Arnaldo... Pronto, voltou. Não, voltou, voltou, voltou. Voltou. Estamos de volta? Sim, acontece. Isso faz parte das lives. Aliás, as pacientes sempre colocam aqui, tira os comentários, tira os comentários, vai para nós que acompanhamos aqui, é muito importante, porque com esses comentários que eu estou vendo aqui, eu fico até com a vista mais baixa, porque esses comentários, às vezes, eu vou tentar responder, eu vou tentar conectar com outras dúvidas também. Então, tem pessoas que não querem que tirem mais para nós, para poder evoluir bem e saber o que está acontecendo. no comentário. Como é que é? Às vezes a gente usa os comentários mesmo, a gente às vezes vê o que está passando para... É, eu gosto de saber. Eu estava falando sobre autismo, eu falei que a dieta materna é muito importante, que as alterações nutricionais são importantes, que a exposição materna a disruptores endócrinos, por exemplo, metais pesados, pesticidas, herbicidas, então, glifosato, tem uma série de informações que são hoje publicadas relacionando o autismo. E é importante que talvez exista, que tenha também uma propensão daquela criança. Existe já um trabalho mostrando as variantes genéticas de espectro autista. Geralmente são crianças que têm um processo de distoxificação prejudicado, um processo de antioxidação. São crianças que têm geralmente variantes genéticas na glutationa transferase, que têm alterações nas feróxias mutais. São enzimas que produzem antioxidantes. Então, às vezes, existem já. Talvez já exista uma propensão genética e naquele ambiente intruterino que ela tenha sido exposta a alterações que sejam adversas. Tem essa complicação relacionada ao desenvolvimento cerebral. Então, me fala uma coisa. Então, se alguém quiser engravidar e estar com essa preocupação, existe... Você já falou do problema da glicemia, da insulina, mas tem como fazer alguma coisa antes na preparação do embrião? O que eu posso suplementar para ela? Qual o cuidado eu tenho que ter para minimizar? Vamos botar porque pode minimizar as condições, não evitar naturalmente, né? Exato. É isso que é importante falar, doutor Ronaldo. Eu não quero ter altismo. A gente não tem nunca como fazer isso. É impossível. Existem condições que a gente sabe que acontecerão, mas não na proporção de um para um. Então, por exemplo, eu não quero ter abortamento. eu não posso prometer isso. Eu não quero ter pretanto se a gente não promete. Mas a gente tem que fazer de tudo e ter certeza que a gente fez de tudo para que aquilo não acontecesse. De novo, eu vou morrer sem ter conhecimento sobre isso. Então, a gente, por mais que eu estude, por mais que eu leia, as definições de receptores, a interação de receptores, a interação gênica dessas informações, isso é muito complexo. Hoje a gente tem conhecimento... Ai, meu Deus, eu trago outra vez, hein? E eu não posso fazer nada, né? Não, se ela continuar travando, eu acho que você vai ter que ir com a interação. Então... Ela vai entrar outra vez. Então, ela saiu... Eu estou da clima. Você vai ter os comentários para me ajudar. Eu não sei como é desativa. Só então os seus três pontinhos. Qual o senhor desativa? mais cima, mais cima. Está chegando a comentária. E aí? E aí? Estou aguardando ele entrar Não, não, ele quer que não se vá Não, mas deixa ele entrar primeiro Está aqui Aguardando por uma pitada Pessoal, quando acontece isso É super chato, mas não tem solução As pessoas sempre querem que desativem os comentários Mas olha, para mim é muito importante Tem uma sequência, ver quem está perguntando Não está conseguindo participar Olha, eu vou sair e vou entrar outra vez Eu já aceitei aqui Eu vou sair e vou... Não consegui me adicionar, espera aí Eu vou encerrar e vou começar outra vez Me entrei de novo Estou com a lei treinando Opa Vamos ver Aguardando a doutora Bruna Opa Voltamos finalmente Vou só testar uma coisa Minha internet é muito boa aqui em casa Muito A gente está com 50 gigas É porque estava... Eu não sei o que está acontecendo não A gente acabou de testar, né? Não tem nada Não sei Eu não costumo travar em live Mas é um bom sinal Vamos em frente Vamos continuar Vamos lá Para que saibam Eu já salvei o trechinho Que nós falamos Porque não vou perder nada Que bom Então vamos falar Então falando mais um pouco Dando continuidade a parte do autismo Eu lhe pergunto Eu vou começar um tratamento Eu posso suplementar com algo Que possa minimizar essa chance? É, pode Pode suplementar Para aquilo que você... Principalmente para aquilo que você tem deficiência Então é muito importante Deficiências de antioxidantes Como zinco, selênio, vitamina D, vitamina A Coenzima Q10 Então aquilo que a mulher tem deficiência O excesso não é benéfico Então, Bruna Eu não tenho deficiência de zinco Tomar mais zinco resolve o meu problema? Não Eu não tenho deficiência de selênio Mas tomar selênio Vai resolver o meu problema? Não Por isso que é importante fazer uma avaliação personalizada Então tem algumas alterações nutricionais Vitaminas do complexo B São extremamente importantes Para o desenvolvimento cerebral Alterações de colina Então, colina A gente, por exemplo Não consegue medir colina Mas a gente tem uma ideia Mais ou menos Principalmente nutricionista Feliz dia do nutricionista hoje Para todos os nutricionistas Que estão aqui conosco Alterações de colina Por exemplo A gente consegue ter uma ideia De quanto a mulher Consome de colina Na dieta Então o nutricionista consegue fazer esse cálculo DHA é super importante Iodo é super importante Tudo aquilo que vai fazer nutrição cerebral Para esse neném Vai ser Vai definir Bastante a respeito Da questão relacionada ao autismo Outra coisa que funciona muito O ciclo circadiano Os trabalhos mostram Que alterações de ciclo circadiano Principalmente aquelas alterações Que levam à deficiência de produção De melatonina Estão relacionadas à alteração De amadurecimento E desenvolvimento do cérebro fetal Então mulheres Mulheres que sofreram estresse Por exemplo Também tem relação com isso Tem trabalhos mostrando Que mulheres que foram submetidas Principalmente a estresse de guerra Tsunamis Terremotos Essas pessoas são avaliadas E tem um aumento do índice de autismo Esses trabalhos são sempre feitos Com associação Né, doutor Arnaldo Ninguém consegue São estudos científicos Assim Ai, qual é o trabalho Duplo cego Randomizado Multicêntrico Impossível a gente fazer isso Não teria ética Para fazer um tipo de trabalho desse Então a gente tem muitas informações De associação Então a gente consegue fazer Essa correlação Entre o evento E o desfecho Que é um conceito Doha de inclusive E a gente consegue fazer Principalmente trabalhos Em estudos E animais E para quem está aqui É cientista E vai gostar de saber disso Ratos são os melhores Os melhores modelos animais Hoje Para a gente fazer teste Porque a placentação do rato É muito parecida Com a placentação humana Ó, você vê Eu tenho que perguntar Me mandaram aqui Em vez de encontro Aqui Aqui é o 4266 Qual a dose de colina E fosfatidil Colina para tentante É necessário? Eu vou dizer para você O que eu acho necessário Teoricamente A gente tem A gente É necessário Mas se você tem Uma boa dieta Talvez não seja necessário Então o que eu vejo No meu consultório Como as minhas pacientes Tem uma orientação Dietética A grande maioria Já chega no meu consultório Ingerindo por exemplo Gema de ovo Ingerindo fígado bovino Então ela tem Um aporte de colina Já da dieta Baseado no que é O cálculo do nutricionista Eu complemento Essa dieta Então hoje Os trabalhos mostram Que a gente deve utilizar 450 miligramas Ao longo da gestação Então é a dose Que é a mais utilizada Durante também Esse pré-concepcional Muita coisa legal Com colina Doutor Arnaldo Talvez seja um nutriente É um nutriente super novo Super recente Ninguém sabe muito bem Aonde foi parar a colina Se ela Ela fica no grupo Do complexo B Porque ela tem Uma proximidade Muito grande Com o metabolismo Do metilfolato Mas é uma Uma vitamina Nova dentro desse mecanismo Dessa avaliação Do ciclo de um carbono E tem trabalho Com esteatose hepática Mulher na menopausa Tem muita coisa legal Com colina Publicada Hoje é um dos nutrientes Que eu mais gosto de estudar E tem variantes genéticas Que interferem Na absorção E na utilização Da colina Olha, eu estou vendo aqui Eu não conheço A Kel 4266 Mas ela é perguntadeira Pra caramba Você tem tanta pergunta Kel Se vocês estiverem ouvindo Apresente-se aí Kel Eu vou te falar Você está bombardeando Ela aqui Olha É uma É uma Estaraivada De perguntas aqui E você perguntou Quando suplementa A vitamina D Com vitamina Também É importante Suplementar A K Eu suplemento Sempre a K Com vitamina D Kel Tá aí Já chegou aí Pronto É ela Doutor Arnaldo Não só a K Mas a vitamina A Também A vitamina A É uma vitamina Fundamental Importantíssima Durante a gestação Uma das vitaminas Mais esquecidas Os obstetras Têm medo Da vitamina A Porque lá no passado Utilizou-se ácido retinóide Todo mundo achava Que esse era um problema Muito grande Durante a gestação As doses Para ser teratogênica De novo Vitamina É equilíbrio A gente não pode ter Nem excesso Nem deficiência Mas a vitamina A Uma das vitaminas Mais importantes Do gerante a gestação Ela é uma vitamina Imunorreguladora E a vitamina D Depende da vitamina A Aliás Vitamina D Vitamina A E magnésio Tá todo mundo Juntinho ali Então é importante Que a gente Utilize vitamina Não só a vitamina K Mas a vitamina A Associada A vitamina D Mas você sabe Que eu tô vendo Aqui as perguntas A Kiel é terrível Agora que eu reparei Não para A Kiel Você é terrível Você tá aqui Olha Eu tô vendo Pelo teor das perguntas Aqui tem muito Nutrólogo e nutricionista Aqui perguntando Um montão de coisas E é como as perguntas Que tenho aqui Que são mais Para a minha parte De medicina reprodutiva Eu não vou colocar aqui Porque Eu vou deixar Para mim Para eu mesmo Responder depois A Kiel ainda pergunta Qual o suplemento O que mais preocupa A gente São as alterações Anatômicas Que ela proporciona No acuba No útero Nos ovários Uma alteração importante Ela consome A reserva ovariana Que é uma coisa Muito preocupante Porque endometriose Quem tem endometriose No decorrer dos anos Pode ter uma diminuição Mais acelerada Da sua reserva ovariana É uma coisa Muito preocupante E também Não esquecer Que é uma doença Inflamatória Então quando nós optamos Um tratamento De reprodução assistida Ao transferir os embriões Sem operar Nós tratamos De alguma maneira Essa paciente Com suplementação Com alimentação Que minimize O efeito Inflamatório Essa posição Do médico De reprodução assistida Eu que opero E está tendo Muito endometriose Também Mas eu quero Agora uma visão Da Bruna O que eu posso A pergunta Qual que não pode Faltar na tentante Que eu suponho Deve ser alguma coisa Que seja Anti-inflamatória Que é fundamental Suponho eu Para suplementação É uma lista Porque endometriose Como o doutor Arnaldo Disse É uma doença Inflamatória E a gente não resolve Um problema de inflamação De endometriose Com um suplemento A gente resolve Com a potencialização De todos eles Então é uma estratégia Nutracêutica Que é utilizada Para melhorar Esse perfil Inflamatório Mas tem uma questão Interessante Doutor Arnaldo Vocês veem Endometriose Como fator Para a fertilidade E eu vejo Endometriose Na gestação Então os trabalhos Hoje já mostram Tem trabalhos publicados Inclusive revisões Sistemáticas Mostrando Que existe uma relação Da endometriose Com alguns desfechos Gestacionais Principalmente pré-eclâmpsia Porque altera Aquele microambiente Endometrial E altera a relação Como a gestação É uma doença Precisa dessa questão Inflamatória Precisa dessa resposta Inflamatória A presença da endometriose Modifica essa resposta Essa sinalização Do sistema imunológico Endometrial Isso é um fator De risco Para pré-eclâmpsia Restrição de crescimento Parto prematuro Então pacientes Que têm endometriose São pacientes Que durante o pré-natal Devem ter um acompanhamento Direcionado Para que tenha Esse controle E tenha uma avaliação Muito criteriosa Sobre os controles Principalmente Para a profilaxia De pré-eclâmpsia Dito isso Eu vou dizer para vocês Quem tem endometriose E vai engravidar Precisa controlar O estilo de vida Não é negociável Então essa paciente Tem que praticar Atividade física Tem que ter exposição solar Tem que ter ciclo circadiano Muito controlado Tem que ter melhora Do estresse Porque a ativação Da aromatase Aumenta o estrogênio E piora o sintoma De endometriose Então existem fatores Dentro desse processo Que não é só Suplementação Porque eu sempre digo Aqui, doutor Arnaldo O melhor suplemento Não consegue Compensar os erros De condutas Que são feitos Todos os dias Então a gente precisa Fazer ajustes Dentro da agenda Dessa pessoa Da nutrição Dieta é super importante Você pode usar Cúrcuma que você quiser Eu não presteco cúrcuma Mas eu estou falando Que todo mundo quer usar Cúrcuma e resveratrol Que é o que a gente Não usa durante a gestação Mas vocês às vezes Querem utilizar Esse tipo de produto E tomar refrigerante Aí não resolve o problema Então não vai usar Cúrcuma e resveratrol Para de tomar refrigerante Entenderam? A gente tem que ter Bom senso nesse processo Porque as pessoas Todo mundo quer tomar Um comprimido Mas não deixe de tomar Refrigerante Comer o pão A lactose Não deixe de usar Um orgânico Disruptor endócrino Pesticida pode ter relação Glifosato tem relação Estudos em animais Mostram que filhos De mulheres Que foram expostas A glifosato Duas gerações Tem aumento de risco Para endometriose Então não precisa As duas gerações Terem risco Então a mãe Hoje Eu estou grávida E eu vou ingerir Um produto Que tem uma alta Concentração de glifosato Ou seja Qualquer produto vegetal Que a gente está comendo Que não seja orgânico Existe uma inalação Dessa exposição ao glifosato Em duas gerações Mesmo que as próximas gerações Não tenham sido expostas Ao glifosato Então é De novo É uma doença multifatorial Difícil a gente ter uma doença Num corpo humano Não, isso é uma deficiência disso A não ser que seja Muito genético Muito enzimático De resto A gente não vai ver isso E aí suplementação Vitamina D É imunorreguladora Tem a ver com endometriose Vitamina A Tem a ver com endometriose Utilização do complexo B Tem a ver com endometriose Coenzima Q10 Eu gosto demais A gente gosta demais Da coenzima Q10 Somos suspeitos Para falar sobre coenzima Q10 Ômega 3 É fundamental Para falar sobre endometriose Também Utilização de ômega 3 Especialmente da fração EPA O que mais? Você sabe Quando você fala isso Fico muito satisfeito Comigo mesmo Porque vejo que eu estou Numa trajetória bem razoável Não estou tão mal Então eu faço muitas coisas Para você já fala E nesse curso Que eu dou no fim do ano Que você vai participar Com os seus conhecimentos Vai dar aula Uma primeira aula Que eu dou São os exames Como é para ginecologista Eu faço os exames importantes Que é de novo Em termos de pesquisa Da fertilidade Mas eu começo Com a base de tudo A base de tudo É você Estar atento Aos hábitos Da paciente Ao seu estilo de vida E comento Foi um tipo De desenho de cartunista Foi no começo Que você já Olhando para o paciente Você já vê Se ele fuma Você começa a ver Qual o hábito dele Se ele é obeso Tudo isso E nós já percebemos No começo Que ele pode ter Um hábito inadequado Tanto para o homem Como para a mulher Então eu foco muito Não adianta também Eu fazer suplementação Se você não se ajudar Eu quero que vocês Procurem melhorar O seu hábito de vida Porque tudo isso Vai ter uma influência Direta No resultado Que nós vamos ter Então eu preciso Da ajuda de vocês E os pacientes Que procurem Melhorar Seus hábitos de vida Eu sei que Hoje em dia Com a situação Que nós vivemos O trabalho É algo estressante Eu sei que não é fácil Porque E vive de um modo geral A maioria das pessoas Tem dificuldades Ou preocupações Com o futuro Que todos nós Estamos preocupados Que aliás É o mundo Que está meio conturbado No momento E eu falo que Hoje em dia Você não poder Não ter congresso Presencial Uma coisa que me incomoda Que faz parte da minha vida Há anos Está cinco Seis vezes por ano Está para ir para o congresso Para fora O que isso faz A gente ficar satisfeito Isso Porque Como nós falamos no começo Nós somos movidos A ampliar o conhecimento Nós somos movidos A nossa insatisfação É muito benéfica E o congresso Via online Ele quebra um galho Mas não dá aquele entrosamento Que você precisa Para a participação toda Não dá o gás E você acaba Muitas vezes aprendendo Muito mais coisa Fora em conversas paralelas Porque muitas vezes Os palestrantes Que vão em congressos Eles têm uma postura No palco Diferente daquela Que é pessoal Presencial Você conversar com ele Já teve situações Em congresso Que durante A apresentação dele Ele não pergunta Por alguma razão E quando eu pergunto Em particular Ele fala Ah, mas eu não faço isso Ele diz tudo o capítulo Mas não tem aquela Presença de quem Atende a paciência Mão na obra É, então Ele sabe que isso aí É uma coisa muito importante Então aqui Olha, tem muito Eu quero até selecionar Quando eu olho aqui Para baixo Quero que saibam O que eu olho O que vem por aqui Mas também Eu olho nas perguntas Que chegaram aqui Para mim Sobre O que quero perguntar Aqui Tem muita coisa Que é para mim Que eu vou deixar Para depois Vamos ver O que tem aqui Mais interessante aqui Estilo de vida saudável Nós já conversamos Eu posso fazer um adendo aqui Doutora Eu posso falar uma coisa Para quem está aqui com a gente Que a gente vai falar Para melhorar as chances De engravidar O que eu acho importante É isso que tem que ser A verdade é a essência Da nossa conversa aqui hoje Porque a gente Falar sobre suplementação De novo Eu acho que sempre É um módulo avançado Do processo todo Eu hoje estava no consultório E falei para uma paciente Eu falei Eu não faço o seu pré-natal Eu acompanho o seu pré-natal São coisas completamente diferentes Quem faz o pré-natal é você Eu acompanho o pré-natal Então não é possível Que a gente hoje Em agosto de 2020 Vai transferir a responsabilidade Das nossas decisões Para um médico Eu acho que a gente tem que O médico tem a obrigação De dar a orientação Nós temos a obrigação De estarmos informados Para darmos a melhor orientação Mas quem vai botar em prática São vocês que estão em casa Que querem engravidar Para uma mulher engravidar hoje Entendam A gente tem todas Todas as informações Fisiológicas para engravidar Seu corpo foi programado Desde a sua vida intruterina Para que você engravide O nosso objetivo Na face da terra Goste você ou não Na criança que você quiser Biologicamente Foi preparado Para você reproduzir Você reproduz Você para de reproduzir E acabou Teoricamente Para isso que a gente está aqui É claro que em agosto de 2020 A minha sobrevida Vai ser muito maior A do doutor Arnaldo É muito maior Então a gente se preocupa Com a longevidade Mas o corpo Não querer engravidar Ele é um sinal De que metabolicamente Você está Com algum desequilíbrio E aí a gente vai ter que tentar Fazer um trabalho De Sherlock Holmes E tentar adivinhar Onde está o desequilíbrio Mas eu vou dizer Para vocês O que é que eu vejo Hoje no meu consultório Na totalidade Dos meus pacientes E a grande maioria Vai precisar De pelo menos Alguns fatores Primeiro Dieta Não existe Uma mulher Hoje Que acorda de manhã Para tomar café Com leite e açúcar Pão margarina Peito de peru E queijo Salgadinho Com suco de caixinha Não come salada Na hora do almoço Vai comer salgadinho De novo E vai comer pizza Com hambúrguer A noite Cachorro quente E achar que isso é nutrição Isso não é nutrição Então você pode até comer Mas você está desnutrida Então a dieta É um fator super importante Para as mulheres Que querem engravidar Super, super, super E vou ser muito franca Com você Todo mundo fala Eu sei que eu preciso Comer salada Mas não come Então a gente precisa aprender Que você sabe Que você precisa botar em prática Dois Atividade física Todos os trabalhos Mostram Eu fiz uma live Com Silvia Caceli Doutora Arnaldo Também é de São Paulo A Silvia fez medicina Do esporte E fez ginecologia Depois A Silvia é demais Vai dar aula Vai dar aula No curso Sim do ano também Ah Silvia Que delícia Amo Silvia A gente fez uma live Falando sobre isso Sobre a importância Da atividade física E hoje Antes de nós entrarmos Na live Que eu fico mexendo Eu tenho umas palavras-chave Que eu utilizo E eu fico recebendo A atualização Dos ativos publicados E uma delas Mostrando sobre a importância Do óxido unífico Para a placentação Então se você faz Atividade física Você melhora Sua produção de ácido Óxido unífico Você tem melhor Válido de dilatação E você tem melhor Implantação Fora todos os outros Controles relacionados Ao metabolismo Melhora a resistência A insulina Melhora a implantação De trofoblástico Quem pratica atividade física Geralmente faz Alguma coisa Do lado de fora Doutor Arnaldo Corre, por exemplo Doutor Arnaldo É um grande corredor Tá lá do lado de fora Correndo Se expõe ao ambiente Ciclo circadiano Se expõe vitamina D Então tudo isso Tem regulações Que são diretas E indiretas Terceira coisa Controle do sono É imprescindível Que haja controle do sono Não existe negociação A mulher Que quer engravidar Ela tem que dormir 10 horas da noite Para acordar 6 horas da manhã Então a gente tem que regular Bruna não tem possível Eu tô dormindo Uma hora da manhã Então começa a praticar A higiene do sono E começa a regular O seu sono Porque a produção De melatonina Alternando com cortisol Temos as principais Sinalizações Para o seu metabolismo Para que funcione bem E para que diga Nossa, ela tá bem Ela sai da caverna E ela volta Ou seja Ela não tá ameaçada Então o controle Do ciclo circadiano Quarto fator Estresse O cu estresse Cada um tem o seu Eu tenho o meu Doutor Arnaldo Tenho o dele Doutor Arnaldo Tá aqui 8 horas da noite Você tá vendo Que ele tá no consultório Pra ele Eu não posso Ficar no consultório Depois das 8 horas da noite Eu não consigo dormir Depois Minha dopamina Vai lá Isso sou eu Então cada um Tem o seu estresse Eu não me adapto bem Eu gosto de atender cedo Eu atendo meus pacientes Até mais tarde E gosto de voltar pra casa Com o pão do sol Essa sou eu Controle do estresse Os trabalhos mostram Que a mulher Que tem alteração Da relação Melatonina Cortisol Tem alteração De sinalizações Isso altera Função reprodutora Primordialmente Dentro do metabolismo Então alterações de estresse Primeiro sistema Que vai sofrer Vai ser o sistema reprodutor Porque na situação do estresse O seu corpo vai falar assim Peraí Eu não vou gastar energia Com uma gestação Ela mal tem Pra sobreviver Que saia Eu dou uma gestação Pra ela Que ela não vai ter condição A gente vai desperdiçar Então a partir de agora Parem ovários De funcionarem Que a gente vai Economizar energia Pra ela poder engravidar Então isso é muito importante Depois disso Tem coisas que a gente Tem que começar a tirar Que não são normais Dentro do nosso metabolismo E atrapalham muito Porque os ovários São chatos demais O ovário Exatamente por ser uma célula Que necessita tanto De metáforas De mitocôndrias Doutor Arnaldo Quando ele fala As mitocôndrias Adoramos mitocôndrias Pelo amor de Deus É a coisa mais incrível Desse mundo Então é tão imprescindível A função mitocondrial Que utilizar substâncias Que interferem E oxidam Aumentam a produção De radicais livres Interferem na função Dessa mitocôndria São tóxicas Por exemplo Tabagismo Tabagismo Não combina Com gestação Não combina Com a fertilidade E não combina Com a gestação Então se você puder Reduz E tira Porque bem Não vai fazer Álcool O consumo de álcool Para muitas mulheres Está excessivo As mulheres São muito sensíveis Ao consumo de álcool O nosso fígado Ele foi programado Para sintetizar E metabolizar O estrogênio Que é um hormônio Que precisa ser Metabolizado Com muito cuidado Então a gente tem Que tomar muito cuidado Para não atrapalhar O fígado Hoje O que atrapalha Fígado É álcool Principalmente Para as mulheres Principalmente Na pandemia As mulheres Entraram em casa Agora todo dia Tem um álcool Está todo mundo tirando foto Tomando um vinho Experimentando De vez em quando Ok Quanto é que é de vez em quando Uma taça Uma vez por semana Então inclusive Nas recomendações Da dieta do Mediterrâneo O homem ingere mais Álcool do que a mulher Porque nós temos Um metabolismo Muito mais sensível Para o consumo de álcool Do que do homem Tabagismo Controle de álcool Controle de estresse Tem mais alguma coisa Doutor Arnaldo Que eu queria falar para vocês Ah E tem uma coisa Que eu queria falar para vocês Idade, né doutor Arnaldo Idade é uma coisa Super importante Eu recebi Esses dias Eu chorei Eu chorei Uma mulher de 47 anos No meu consultório Dizendo que o sonho Da vida dela Era engravidar Aos 47 anos Então é muito triste É muito dramático A gente encontrar Essa situação Nesse momento Existem protocolos Eu sei que Enfim A reprodução assistida Ela cresceu muito Inclusive Por conta disso Mas a partir do momento Que você fala assim Ah Eu acho que eu quero engravidar De verdade Engravide o mais rápido possível Esse é o problema Que nós temos hoje Mesmo atender uma paciente Com 48 anos Que estava pensando Em engravidar Pensando Então Mas assim As pessoas falam isso Mas depois A gente Vai pondo emoção Em termos de gráficos De qual a sua real chance E é desanimador E hoje em dia Cada vez mais Nós temos pacientes Nessa fase da vida Querendo engravidar E na verdade Elas reclamam muito Por falta de orientação A uma idade mais precoce Que elas poderiam A rua Elas não tiveram Muitas delas Não tiveram A oportunidade De engravidar antes Porque não tinha Não tinha o seu marido Não estava No momento adequado Mas aí Elas reclamam Puxa, ninguém me avisou Que eu poderia Ter congelado Meus ovos Em uma fase mais precoce Estou falando Do meu trabalho Que é esse trabalho Que é esse trabalho Para as pessoas Terem consciência Eu tenho um ebook Sobre isso Põe um site Sobre isso Falamos sobre isso Estejam atentos A sua reserva ovariana Porque depois Se os ovos acabaram Existe sim a chance Que é com ovo doação Hoje em dia Nós trabalhamos muito Com ovo doação Mas é uma alternativa Muito interessante E que satisfaz muito Quando não há mais jeito Então essa paciente Que veio hoje Eu acho que foram duas Que vieram pela primeira vez Eram muito parecidas Uma já sabendo Que não tinha mais condição De engravidar Com o ovo dela Era muito ciente Do que estava A situação dela Já sabia Que era difícil Já optou Por ovo doação Mas eu acho Que você falou Agora há pouco Sobre esse preparo Alimentação Dormir bem Em estado físico Só achei interessante Quando você falou Que depois das oito Você não consegue Mais trabalhar Esse negócio de manhã E vejo como as pessoas São diferentes Eu só consigo Eu não consigo trabalhar Se eu não fizer Meu exercício físico De manhã cedinho Às sete horas da manhã E eu trabalho aqui Você fala Oito, nove horas da noite Nossa Fico aqui até às dez Toma burro Vou passar de uma cita E Mas eu estou em casa E durmo super bem A não ser que Eu resolvo fazer alguma coisa Ou por alguma razão Me chame a atenção Conversa Em casa E quer conversar Comigo Lógico Eu dou aquela atenção Normal Que eu tenho que dar Para um homem Que é casado Com a mesma mulher Há 40 anos Que coisa linda Não é gente Uma maravilha Sempre Então Então nesse ponto Eu acho que cada um Tem o seu ritmo Mas tem coisas básicas Como a alimentação Como alguém perguntou Da ferritina Que eu sei que você adora Também falar sobre ferritina Eu vou te perguntar Já já Mas eu acho Muito importante Esses cuidados prévios Antes de partiremos Diretamente Para o tratamento Já que alguém Perguntou E a ferritina E o ferro É uma coisa Que é muito importante Eu concordo Eu peço também Logo no começo Antes do tratamento Na minha base Da pesquisa Eu já Começo a avaliar Todos esses minerais Selênio Zinco Tudo isso eu peço De rotina E procuro equilibrar Tanto que for possível Mas passo também De rotina Com uma nutricionista Que é sua fã também Que é a Maria Isabel Sim Então que ela Sempre fala de você E na verdade A gente procura Sempre normalizar Para que possa As pessoas Ter uma dieta saudável E hoje em dia Já abrindo paredes Um dos benefícios Que nós temos É a consulta online Porque tem muitas pacientes De outros estados Isso favorece muito A dar uma atenção Especial Ao vinho online Sem contar A vantagem De poder falar Com as pessoas Sem máscara Que é um privilégio Muito grande Fala comigo agora Sobre a ferritina Vamos aproveitar Os minutos Que nos faltam Pode falar Ferritina é uma proteína Liberada no fígado Que é uma proteína De ligação do ferro Ele faz uma avaliação Com a reserva do ferro Então quando a gente Vai fazer uma avaliação De ferro Ferro tem um metabolismo Muito complexo Dentro do metabolismo Feminino E dentro da gestação Porque ele é um nutriente Essencial Principalmente para a função Mitocondrial Mas o ferro Ele faz uma série De outras questões Relacionadas Ao transporte De oxigênio Tem muita relação Trabalhos que já mostram A importância do ferro No terceiro trimestre E mostrando inclusive Dosagens de ferro No cordão umbilical Com desfechos Relacionados a autismo E alterações neurológicas Como transtorno De atenção A ferritina Dosada no cordão umbilical Dessas crianças É 75 Como se assemelha Muito ferritina Com o metabolismo materno E o metabolismo fetal Hoje a gente fala Em ferritina Acima de 75 Para ser uma boa ferritina Por que a gente não utiliza Os melhores valores Assim Ah, hemoglobina Hemoglobina tá boa Porque dentro do metabolismo Do ferro Quando a hemoglobina diminui É porque você já gastou Toda a sua reserva Você já gastou o ferro Que você tinha A reserva que você tinha E já tá indo Por água abaixo Só que o cérebro do neném Então a gente vai voltar Lá pro começo da live Ele não tolera Deficiências de ferro Então eu preciso De bons níveis de ferro Porque não tem Da onde tirar ferro Ferro não existe assim Ah, eu tenho Uma grande reserva Exatamente por ele ser Um metal Ele tem uma importância Muito grande Porque se ele oxida Ele é extremamente tóxico Então o metabolismo Ele tem um controle Muito grande Do seu metabolismo Para evitar essa oxidação Então o ferro Não tem uma grande Reserva de ferro Eu tenho uma reserva Que é uma reserva básica Quando a ferritina Começa a diminuir É porque exatamente Já é a sinalização É a primeira sinalização De que a paciente Já entrou na reserva Do ferro Então a queda da ferritina Ela se correlaciona Diretamente Com a queda do aporte Do ferro Para o metabolismo fetal Através dessa passagem Clacentária Então em decorrência disso A ferritina É hoje o melhor parâmetro Para fazer essa avaliação Talvez a gente tenha No futuro Algumas outras avaliações Mas no momento Ainda é a melhor avaliação É a ferritina Melhor do que ferro célico Saturação de transferina Para fazer essa avaliação E correlação Principalmente com O aporte de ferro Para essa passagem Clacentária Alguém perguntou Alguma coisa Ah, se a doutora Bruna Atende online Olha, eu não sei Se ela atende online Não sei Mas eu quero comentar Uma coisa Que muitas pessoas Não sabem Mas era Antes da pandemia Ela estava quase Vindo atender Aqui em São Paulo Na clínica IPJ Estava tudo certinho Mas a pandemia Atrapalhou tudo Mas Em breve Se Deus quiser Quando passar essa pandemia Ela estará aqui em São Paulo Na clínica IPJ Atendendo os seus pacientes Também de São Paulo Não, não é Você e o Flávio Não é isso? Amei Amei Eu e o Flávio Braga A gente Inclusive na semana Era dia 20 de março A gente ia logo depois Eu e o Flávio Já tinha feito Várias reuniões A gente tinha falado Com a equipe Já tinha visto sala Já tinha feito Um monte de coisa E acabou Enfim A pandemia mudou muito Eu não faço consulta online Porque eu faço Muita consulta de pré-natal E para mim É muito difícil Fazer consulta de pré-natal Online Eu acho muito complexo Eu não me adaptei Ainda tem uma outra questão Minha agenda já estava super cheia Então o pré-natal É muito difícil Engravidei Tem vaga? Eu ponho Porque eu tenho que fazer Pré-natal Eu não espero Eu não posso dizer Vai voltar daqui a 10 anos Não existe isso Então a minha agenda É bem lotada Mas eu tenho uma equipe Trabalhando comigo hoje Lá no consultório Eu tenho outros profissionais Eu tenho outros médicos Trabalhando comigo E para tentar exatamente Ajudar o máximo possível De mulheres Trabalham comigo Na minha metodologia Na metodologia que eu desenvolvi Nos exames Na suplementação Na consulta médica Então eu tenho uma equipe Hoje trabalhando Lá na MAD Que é o meu consultório Aqui em Brasília É bom saber Que as minhas pacientes Que me acompanham aqui Apesar de eu ter a doutora Maria Isabel Nutricionista Se quiserem saber alguma coisa Marquem com alguém Com a equipe da Bruna Que pode também Ter uma visão clara E nada na vida Como nós nos completarmos As informações adicionais Sempre são bem-vindas Quanto mais podemos fazer Quanto melhor Para as pacientes Como o nosso tempo Está acabando aqui Eu quero ver Se consigo pegar Alguma pergunta Que não seja repetitiva Para você A Silvia está aqui Acabei de mandar um beijo Para ela Ah é? Então Aliás eu vou fazer o seguinte Eu vou procurar Ainda não está Prontualmente organizado Os horários do curso Mas eu vou grudar Bem assim Você e ela Falando uma seguida Da outra Você gosta pior Eu vou ficar louca Assim uma fica assistindo Na hora da outra também Assim Há um papo Já que vou ter aquelas perguntas O chat Que caminha paralelo Quando eu fizer Essa organização final Eu vou colocar Uma do ladinho Da outra Uma fala E a outra Completa de imposto Eu acho que tem tudo a ver Inclusive Se você já sabe A Silvia vai falar daqui a pouco Eu não vou falar desse assunto Porque ela vai falar Então assim A Silvia é uma pessoa Para saber Conta para a gente Quando é que vai ser o curso Eu sei que a minha aula É dia 4 de novembro Conta para a pessoa Não É 7 e 8 de novembro 7? É 7 e 8 7, 7, 7, 7, 7 Sábado e domingo 7 e 8 Então Então 7 e 8 Eu vou colocar Eu não sei de cor Mas se eu sábado e domingo Eu deixei Mais do que estar provisórios Os horários E depois No final As pessoas falam Posso passar para domingo? Posso passar para o sábado? Eu vou Vou dar uma Lápida na final O programa já está organizado Eu até fiz um vídeo recente Para chamar Só já para dar aqui A propaganda O curso é online E vai ser gratuito Para todos Que se inscreverem Entretanto Como é Vesta de Natal Nós estamos fazendo Uma campanha Para fazer uma doação Para um asilo Chamado Bussocaba Vai ser uma doação Voluntária Cada um dá o que puder Mas Nesse momento difícil Que nós estamos E eu conheço muito bem Essa casa de repouso São mais de 43 pessoas de idade Que vivem com dificuldades Então Eu vou A inscrição é gratuita Mas eu vou deixar No rodapé Doem o valor Que vocês quiserem E até já Eu calculei Que 20% Do valor Arrecadado Vai ser dividido Para que se compre Presentes físicos Porque Não há quem não queira No Natal Ganhar seu presente Físico Ou ganhar qualquer coisinha Então Eu não estou Só estou comentando aqui Agora Mas Vai ser uma inscrição Gratuita Porém Eu vou Instigar mesmo Que as pessoas Façam essa doação Voluntária Diretamente Na conta Dessa Casa de repouso Chamada Bussocaba Bom Já que estamos aqui Acabando Aqui faltam alguns minutinhos Para acabar Vamos Eu acho que não faltou Nada aqui Mas eu quero deixar bem claro Que é um prazer enorme Falar com você É sempre um aprendizado É muito Útil isso Para Para nós Para os pacientes Médicos que entraram aqui também Nutrólogos Nutricionistas Sempre a gente adiciona alguma coisa Você sabe Se eu precisar Eu dou uma ligadinha Para você E peço Para você me ajudar Esse apoio Sempre é importante Um dia Eu te perguntei Sobre a melatonina Que eu recebo Uma dose Para dormir 3mg Mas nessa reposição Uma coisa um pouco mais Mais detalhada Vou agradecer Vou deixar um beijo Para você E vamos trocando Nessas conversas Afora Nos atualizando E falando sobre a vida O que podemos fazer De melhor Para as nossas Pacientes Tá bom? Obrigada Doutor Arnaldo Obrigada Obrigada pelo convite Sempre Que precisar Eu estou à disposição Da equipe PGO O senhor pode sempre Contar comigo Obrigada Ah, eu vou deixar Só um comentário aqui As pessoas Que têm perguntas Que querem ainda A resposta Mande Você tem agora O meu Instagram Mande um direct Que eu respondo Depois diretamente Aquilo que for Diretamente Para mim Eu respondo Tá certo? Se não Eu posso Para a doutora Bruna Essa pergunta Ela pode responder Diretamente Mas Pode mandar Ou pelo e-mail Saúde Arrubipjot.com.br Ou através Do meu Instagram Vocês podem mandar A pergunta Que eu respondo Diretamente Ou online Para todo mundo Tá bom então? Obrigada Doutor Arnaldo Beijo Obrigada Tchau